Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de hoje nós viemos aqui ao shopping Avenida do Morro Bento e viemos conhecer, né? É a primeira vez? Sim, eu não, você sim. E é a primeira vez aqui no shopping, então viemos ver o que é que tem, o que é de bom, o que dá pra fazer. Então acompanhem alguns momentos que nós tivemos aí no shopping Avenida e é isso. Beijinhos, beijinhos, não esqueçam de deixar aqui o like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.